E aí galera, como é que vocês estão? Gente, vocês aí no canal estão acompanhando a minha loucura, essa saga sobre a procura da minha moto nova Gente, como no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês, veio a ideia de talvez comprar a moto do Thiago Só que véi, agora entra, convencer ele a vender essa moto pra mim Porque pra quem não sabe, essa moto eu e o Thiago já tem há muito tempo, é o xodó dele Só que tipo assim, tá parada há um tempão já, se eu pegasse ela eu ia mudar tudo nela E agora gente, a missão é convencer o Thiago a me vender essa moto Eu vou fazer uma proposta irrecusável pra ele e ele vai ter que vender essa moto pra mim, gente Então vamos caçar ele aqui nessa casa e vamos torcer, gente, que ele vai vender essa moto pra mim Assim gente, vocês viram a saga que eu fui na loja comprar a moto dele Vocês acompanharam a saga que eu procurei na internet mais ou menos a moto que eu queria Fui na loja, só que os preços tomei carinho Mas tem moto usada também, só que eu falei assim, meu, por que não comprar uma moto aqui de uma pessoa que eu conheço Tá parada e que com esse dinheiro ele pode investir e trocar de moto Então, falei assim, vai que dá certo, né? Então eu vou tentar, se não der certo aí sim, vou ter que comprar uma outra moto Mas o importante é a gente tentar, então vamos à busca, eu vou convencer ele Gente, seguinte, o Thi, eu vi que ele tá lá fora Olha lá Isso que é vida boa, uma hora dessa Thiago, tu mesmo Gente, não tá se falando muito hoje, né? Assim, pra semana você tá meio corrido É que pra falar comigo tem que agendar Tem que agendar, tá difícil, tô vendo, jogando futebol Fala aí, o que que cê tá aí, com esse tênizinho, papapá Mano, tem uma proposta pra você Pra mim? Pra você Diga Sim, né? Que eu saiba, assim, de leve Cê tem um negócio que eu quero Tá parado há muito tempo Tá não, Dani? Não, não, não é isso não, pelo amor de Deus Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu uso, por exemplo, a minha móvel, vem cá É, não, é isso que eu ia falar Cê tem tanta coisa Que agora eu vou Até você lembrar o que que cê tem de parado Não é a moto Parado, parado Parado É o quadriciclo, mas eu arrumei Cadê o seu quadriciclo? Paral Aonde? Tá lá embaixo Ah, cê não tem mais a garagem Mas isso, ficava na sua garagem também Há muito tempo Parado Cê nem sabe onde tá Já começa por aí Porque eu peguei ela, bichinho É, só moto de trilha O que que tem minha moto de trilha? Tia Não, vamos conversar sério Então, tia, não Vamos conversar sério, ó Olha a minha cara Fala Eu sei que é seu xodó Eu sei Ei, não é Ei, não é Não, cê curtiu muito Já, já fiz muita coisa Vamos lá Vamos vender pra mim? Cê quer comprar? Quero comprar Ai, eu sou Ai, cuidado Nossa, achei que era um Você quer comprar minha CRF? É, eu quero pegar ela Pra arrumar ela inteira O que que cê acha? Vamos ver se tá aqui embaixo Isso, eu quero fazer um propósito pra você De dois mil Eu paguei vinte mil Não, nem vem com essa Já fiz um dez Não Não, eu vou fazer um propósito E recusava pra você Eu tô achando que cê vai Cê tá perguntando alguma coisa Não, tô nada Eu realmente quero comprar uma moto Eu já procurei na internet Ai, meu Deus Aqui, acho Não, eu não vou mentir pra você Tá paradinho Paradinha? Tá, ó Tá, então Tá precisando de uma A gente já começa Já a desvalorizar aqui Pra ver se a gente ganha Um desconto Então, mas ó O que que eu posso falar De bem pra você Que é uma moto dois mil e dezesseis Tem manual Chave Acho que chave Pô, eu não vendo essas motos Mas eu acho que vem Não tenho certeza E é muito novinha Ela só tá enferrujadinha Ela é que ano? Dois mil e dezesseis Dois mil e dezesseis Tem documento Nota fiscal Aquele negócio bonitinho dela Então, ó É uma moto Igual tava no pessoal Eu poderia comprar uma moto nova Aham Tudo Mas por que não Tentar comprar do C E você pegar esse dinheiro E comprar uma outra moto Que era um bagulho Que você já queria Eu vou precisar desse dinheiro Se você quer comprar ela Já Foi mais fácil Que eu pensei Deixa eu ver se funciona Se funciona Não, eu pedi pro Aristeu Carregar a bateria Pediu? Opa E aqui a gente já É, parece que não funcionou nada não Mas tá melhor Já tá dando Acho que você tá muito parada Aí ao menos mil reais, né? Eu vou tentar funcionar ela pra você Já um descontinho, né Tiago? Não, eu acho que ela é fuçadinha Ela tem pistão maior Hum, esse gente já gosta Vamos lá Três Dois Aê Gente, pensa numa moto forte Meu, será que aquela é minha moto nova? Misericórdia Tia É Eu gosto demais Tia, acho que essa é minha moto nova Tia Eu quero Não, é de verdade Se você falar que quer comprar ela Eu faço preço muito bom Tipo, só pra não ficar parado igual tá aqui Mas primeiro eu tenho que chamar o Renan Eu tenho que chamar o Renan O Renan entende essas motos Pra ver o valor que... Então chama então Então eu vou chamar Eu vou chamar aí Eu vou chamar aí que ele vai te falar qual que é o valor dela Top Galeres Nossa, tá escuro Que que é isso, Léo? Acabou Só porque o senhor deu Nossa, acho que foi esse pôde, Léo Gente, tava no chão Tô no lixo Agora não funciona mais mesmo Ei, seguinte Tô tentando fazer uma proposta pro Tiago Na 230 dele Tá jogado Aí, obrigada Quanto você acha que eu tenho que pagar naquela moto? Milão Nossa Não, não É que é Ford aquela moto Eu acho que uns 8 mil vale 18? 8 mil Não é cara Não, ele falou Ele pagou mais Não, ele pagou 10 Ele pagou 10 Ele pagou 10 Ele pagou 20, safado 20? Não, mas ó Igual ele falou Ele mexeu em bastante coisa E essas motos É difícil de achar É pra ele tirar E sempre com ela Não, então Eu vou tentar comprar Vocês acham que é uma boa? Acho legal pra começar Tipo Mas tem que ter um bom A moto do Tiago é boa Não Só que gente Se eu pegar essa moto Eu vou trocar tudo Eu vou deixar igual do Renan Não igual, né? Mas vou deixar novinha Tipo Tudo 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 Eu vou mudar tudo Da hora E vocês não vão pra trilha não? Uma hora? Eu queria muito ver o Gui Eu já fiz de 150 Mas eu queria comprar uma Tornado Que é uma outra antiga Nossa, vai ter que ter perna O C e ajoelhinho não vai Não, esse negócio de trilha aí Pra que, né? Você já descobriu na Argui? Não gosta O que ele faz? Você já descobriu fast food? Nossa, irmão Nossa, Gui Nossa, Gui Nossa, mas que não ia ter Mas que não ia bater tão grande Mas eu vou descobrir Vamos ver, gente Se der certo eu passo pra avisar vocês, tá? Ó, achei o bendito Renan, tô fazendo uma proposta Na moto do Thiago Aê Olha a moto do lado aqui, né? Não, então Igual a gente comentou no vídeo O Thiago não pode ver nada parado Porque ele já pensa em dinheiro Já E olha a moto Se ele ia ver um bolo de notas de 100 reais Eu achei que ele... Eu achei Por 20 mil Ele falou 10 É, por isso que eu te chamei Pra ver se ele não tá passando a mão na minha cara Eu ainda não dei uma proposta Só que assim Eu falei Eu vou te chamar Quem não quer a moto? Ele sabe ou não? Eu acho que é 2016 A dele é novinha, né? Novinha Tipo, a cara dela tá desleixada Porque deixou na chuva E verrujou tudo Eu acho que valia uns... Ela valia tipo uns 13 mil Mas acho que uns 12 também pagam 10 também Aí, ó Vocês falaram mil? Eu falei 10 Não, tô brincando, né? A cara dele desganta Vamos lá Mas, tipo Uma CRF dele Se for 2016 Bem ajeitadinha Uns 13, 14 mil Bem novinha Eu não sei se é 2016 Mas vamos lá pra ver se... Pra ver se não tá passando a mão na minha cara Eu só tenho um bolo de moto aqui Não, então Eu achei que ia ser difícil De ele aceitar a proposta Mas... Você aceitou já? Ele já falou Ele não quer vender Olha lá, olha lá Ah, meu Deus do céu Tira da mão dos dedos Ele tá lá no lago Nossa, esse dia ele passou em cima da piscina ali No seco Passou? Se derruba Mas você tá com vontade de comprar ela mesmo? Eu tô Meu Deus, devolve Depois de dar uma proposta pra ele Ele tá querendo moer Ih, que é? Que que é? Ih, tia, cara Dá um grau Ah, não Todo mundo Eu nem comprei Ah, meu Deus Eu tenho que fazer umas coisinhas também Que eu reparo nas motos, né? Mais de motocross e trilha assim Ah, ó Tem que trocar o redor da balança Nossa O redor da bengala Eu não sei o que que é isso Trouxe Trouxe Meu Deus do céu Trouxe Eu não vou deixar de ter outra Então pode ser que mais pra frente Como o Renan tá nessa É, eu tô voltando Tá voltando aos pouquinhos Eu gosto E pra mim É uma moto muito fraca Fraca? Fraquíssimo Essa é pesadão, né? É Pesadão e eu não tenho medo Gordinha, a moto não levanta, né? Ah, tem que vir assim Não vai ficar dois dias Vou varar aquela p*** Entendeu? Então assim Pra mim já Uma moto não tem suspensão invertida Então pra mim Ela já se torna uma moto Que se eu for querer É O Thiago Vou ir um pouquinho já não dá Ó, o Thiago é vendedor, hein? Vai Só que eu vou falar pra você Pra fazer o que tem que fazer aqui Não tem, mano É muito levinha Mas ó, tem que pegar ela Se caso você tá fazendo uma proposta pra isso, né? Vou fazer uma proposta Depende do que você me ache Falar que tá bom Tem que dar um banho Tem que dar um banho Não, assim Um banho de cromásculo De cromado Trocar a coroa Agora fala pelas pecinhas que tem Ó Ela é bem novinha Que ano que é ela? É 16? 2016 Nota fiscal Manual compra Tudo, é zero Ela é bem novinha Tipo quadro Só esse escape aqui Quanto que tá? Pode falar Acho que deve custar uns novecentão Novecentos É só o escape Tá tampado o escape? É assim mesmo É, tampadinho Dá pro torque Ó Você vai ter que fazer pintar, Dani Só Dá na mãe do pai, não? Dá na mão Dá na mão do pai Se você quiser ficar com a moto mesmo Pai, desmonta tudo Troca os plásticos Coloca a cor que você quer Eu tenho os plásticos original Manda fazer os adesivos Nossa Não dá pra ver Manda pro cara pintar lá Pinta tudo Essas mesas aqui, ó Pinta o quadro de preto Fica linda Ó, deixa eu ver Segura aí primeiramente É isso Eu tenho que ver se eu combino com a moto Você consegue, ela tá funcionando a bateria Ah, agora? É que tava paradinha É, mas eu acho que vai ter que troçar Se ela for andar todo dia Ixi, marido Nove mil foi Não Renan, daquela que você tem É igualzinha Igualzinha Mesmo quadro, mesmo motor Acho que é mesmo ano também É mesmo ano, né? Só que aquela lá tá mais ajeitadinha Porque pintou as coisas Ah, não, Renan Deixou aquela lá É Você vai gastar um dinheirinho Mas vai ficar top Do jeitinho que você quer Será que é essa? Ó, eu tenho uma proposta boa pra você Pra eu pegar esse dinheiro aqui E... Tocar? Não esse ano que não vai dar Eu já comprei uns negócios aí Vamos ver R8 Você vai ver o que tem que fazer Ah, se gastar quatro mil no foda-se Pra deixar ela bonitinha Eu tiro o valor e você paga o quinto Ah, ei Já começa a achar coisa Vamos ver aqui, ó Ó aqui, gente, ó Tem que trocar Olha o da balança aqui Da balança Tô com balança na cabeça E outra, você tem patrocínio? Você tem patrocínio dos caras lá Você pede patrocínio Não, mas eu vou ver com o pessoal Que tem as peças Pra ver todas as peças dessa moto Não, é igual a gente Não, tô brincando A moto acho que vale uns 13, 14 É isso que eu tava falando Se for... Se tivesse... Ajeitadinha! Ajeitadinha! Como tá mais desleixado é... Mas eu só preciso a gente falar aqui, né? Mas eu te faço bem mais barato! A gente vai fazer assim, a gente vai baixar a câmera, a gente vai tentar negociar aqui... Sentar, conversar, conversa com o Tamires, fala Tamires! Não precisa nem sentar, já vou te dar aqui na lata quanto eu quero! Aêêêê! Fala aí, o editor põe um bi, vai! Ó, tá, ó! Tá bem, uéé! Tô tirando bastante! Não, ficou bom, ficou bom! Ficou bom ou não ficou? É, mas... Parece que eu ia fazer uma... Se você for comprar outra desse ano, não tem desse ano! O certo é você pegar e conversar com a Tamiris, e falar assim, Tamiris, ó, tem um negócio ali, ó, Thiago, dinheiro jogado. Se você falar pra Tamiris, ela não deixou vender. Sério? A Tamiris adora isso aqui. É. Ou não tem tempo pra gente andar. Não, então corta essa parte que eu tô falando da Tamiris. Ela ia falar assim, mas por que você vai vender? E nem andei. Vai. Ela queria andar com vocês aquele dia. Ela gosta, né? Meio doida também. Ela queria ter ido junto. Se eu arrumar, eu chamo ela. Ó, eu ia fazer um propósito e recusava pra você, mas parece que é você que já fez a proposta. Não, tá bom esse valor, não tá? Não, vendedor. Mas é até pra falar pro seu pai se não é boa. Não, é vendedor. 430 nem tem mais, né? O pessoal gosta tanto. É isso que eu falei. Se vai ser 2007, 2009, entendeu? Nesse valor que eu te falei ainda. Tia, eu acho, hein, que... Deu negócio, Dani. Deu negócio, será? Boa, velho. Vai. E o Renan... Não. Ó, você não tem que trocar pneu, você não tem que fazer revisão, você não tem que fazer nada. Não tem nada, é só... Tipo, só... Manda pra andar, pega e anda. Ó, o menino tá mandando. Ó, o menino tá mandando, hein? Olha. Ó, o menino tá mandando, hein? 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 É doido, Alain, nem vai de novo. O menino tá mandando, né? Não mandou, né? Vai comprar, vai comprar, vai comprar. Vai comprar, tá aprovada. Acho que legal, é muito bom. Mas, ó, Ti, então eu vou fazer assim. Eu vou sentar agora com o Renan. O Renan já tem uma ideia do que a gente já tinha visto. Ainda vai chegar a uma conclusão e eu te dou a resposta. Eu falo, vocês não gastam nem dois mil pra você deixar essa moto... Essa moto fica a zero, hein? Zero. Isso, se ele não ganhar os bagulho lá pra você ainda. Mas tem um dono. É, então, Ti... Uma dona, né? Mas então você vai comprar mesmo? Ti, eu só preciso ver as contas. Você divide em quantas? É, faz uma... Pode ser a vista ou no dinheiro. Porra! Faz parcelado. Agora tem que sentar... Não, não, você tem dinheiro, pá. Pelo amor de... Agora, quem tem que pensar é você, né? Não, calma aí. Eu ainda preciso só dar uma última revisão. Porque ele não... Ó, eu vou pegar uma moto que não é pra andar na rua. Simplesmente é pra um lazer. Eu tô brincando. Eu não vou comprar nada desse ano. Então, você pode pagar ano que vem. É? Se você quiser. É, nunca mais. Quer vender hoje em oito? Então, ó, Ti. Paga só no que vem. Paga só no que vem, ó. Logo a gente desconversa. Começando o ano... Tá, tá. Esse dinheiro... É muito dinheiro, tá? Eu sei. É muito dinheiro. Nossa senhora, é muita grana. Então tá, a gente vai... Vamos ver, eu vou conversar e a gente... Então, fechou. Ó, ficou eu e o Renan. O Thiago foi embora lá. O Thiago já tá indo embora lá, Fih, ó. E seguinte, gente. Igual a gente ia comentar no vídeo anterior que o Renan e a gente foi lá. O Renan tá me dando essa força. Obrigada, tá? Mas, ó, a gente foi lá viajar... Aham. O que você vai querer de pagar mesmo? Nada, eu quero andar junto com você. Não, ainda bem o Renan é muito meu amigo, assim. Tá me ajudando pra caramba. Tipo, não tá cobrando nada. Não precisa, né? Mas, ó, a moto vai estar liberada se eu comprar. Mas, igual a gente tá falando, a gente foi visitar aquelas motos. Tipo, era novinha, coisa mais linda. É, mais caro, né? Só que era mais caro. E o Renan falou assim, Dani... Não precisa, né? É, ele falou assim, ó, é bom você ir lá. Ele falou assim, vai que você acha, às vezes, uma coisa com preço bom. Mas, como tava tudo meio caro, ele falou, só como você tá começando, é pegar uma motinho usado. Tanto que a gente viu no Onyx, né? Essa daqui, tipo, não é nenhuma tão barata, porque tem XR200, tem Bróis com carcaça, com carenagem da 230. Custa, tipo, 4 mil, 5 mil pra começar, sabe? É, pra caramba. Essa daqui já é uma boa opção. Essa daqui já é um pouco mais cara, tipo, é 10 a 15 mil, 16 mil, depende do estado da moto. Mas não é uma de 30 também, né? É, mas igual você falou, essas motos você tem que comprar de quem você conhece também, né? Essa aqui também você pega, você vai... Ah, Renan, não tô curtindo muito, quero vender, tá... Você vende. É fácil, isso. Ou você troca uma outra moto e assim vai, sabe? O pessoal vende na hora, o pessoal gosta de 130. Ó, vou falar a real dessa moto aqui. Hã? Olhando assim como olhar de mecânico, né? A gente foi mecânico, né? Uh... A moto tá boa, tipo, quadro, o motor não bate nada. É, tipo, aparência, né? Desmontar todos os parafusos, mandar cromar os parafusos. Aqui, você vê, dá um zoom aqui, ó. É, ó, isso aqui é chuva, ficar na chuva. É, ó, mas o mais importante tá... Fiquei com a moto, né? Leva pro pai, o pai desmonta tudo, ele adora. Aí manda pintar quadro de preto, manda pintar balanço, manda cromar todos os parafusos. Aí cubo, manda pintar da cor que você quer, as mesas, aí fica linda, linda. E fora, gente, que, ó... Você tem que ficar outra moto, nesse caso, se você ficar com ela. Não, então. Ligou de primeira? Não, liga. Agora ligou. Ó, motorzinho, originalzinho, ó. Não, ó, igual eu falo, surgiu a oportunidade de eu e o Renan já estar conversando, pra dar um mal do Thiago, que tava parado aqui. Tem que fazer as coisas, ó. É. Trocar pra cheirar do freio, por causa que contaminou com o óleo, tem que trocar o óleo, dá suspensão aqui e o retentor. Coisa barata. Aham. Mesma suspensão da Broz, mesma suspensão da XR200, mas é assim, a mesma coisa. Então a manutenção dela é barata também. É mais tranquilinha, né? Não, mas, ó, eu acho, assim, eu tô... Eu vou sentar agora, ver como que dá pra apagar e tudo mais, porque querendo não, gente, é um investimento, igual eu falei, pra uma moto de lazer, pra gente se divertir. Ah, tem que divertir. É, então, então, mas eu acho que vai dar certo, mas agora é... Primeiro eu não vou fazer nada na loucura, falar que vai, às vezes não, né? Ó, você vê que é tão novinho, ó, que o 430, eu adoro esses aqui, ó. Tem isso aí? Quando eu mandei pintar da minha de preto, eu falei assim, não, não pinta em cima do adesivo, pelo amor de Deus. Por quê? Não, daí ele pegou, colocou um adesivinho, empapelou, aí pintou, arrancou, ficou certinho. Não, mas ó, deu uma visão, porque talvez essa, quase, ai meu, não vou falar, né? Mas talvez essa era a minha moto nova, e na fé de Deus, igual eu falei, é uma ótima compra. Se der certo de comprar, é comprar de uma pessoa que eu conheço, então é mais tranquilo ainda. Precisa trocar esse guidão aqui, ó, esse guidão precisa estar muito alto com esse suporte. Ele não quer tocar tudos já. Não, não, esse guidão aqui tá por fora. Esse aqui é oisesti que o Tiago é altão. Não, então, agora ó, agora é só sentar aí e ver. É, agora é com você, né? Ai lá, é doidinho aqui. Ai, o Tiago é doido. Ai, dá a loucura. Ei, meu, por isso você cai. Por a cara dele. Porque o teu grupo, ele nem viu quando eu tava murcho. Outro projeto isso aqui agora. Vamos voltar aqui do Downhill. Ah lá, vai lá. Mas é isso, obrigada aí pela ajuda Agora é só esperar, gente Acompanhe no canal a saga O próximo vídeo, Fih Se o próximo vídeo aí eu vou deixar em off Ai, gente, é isso, tá bom Tô animada Tem que dar uma respirada e pensar Sabe que pra mim Eu já tento incentivar você que é dar uma capacete, né Exato Agora se você comprar também, tem que comprar equipamento também É gostoso demais E o mais legal é ir andar, né Eu sou suspeito, como vai lá, negócio de trilho e motocross Eu faço isso faz mais de 15 anos E é envolvido no negócio de moto Tá na idade, hein, meu filho Mas tá bom, gente, então vou deixando o vídeo por aqui Já deixa aí no comentário, gente, o que vocês acham Se eu compro ou não compro essa mão do Thiago Até o próximo vídeo e... Tui